Fala pessoal, tudo bem com vocês? Calil aqui do Café Digital Mas antes de começar o vídeo, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal Deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações, é muito importante, ok? E no vídeo de hoje, pessoal, não é bem exatamente sobre importação e nem sobre tecnologia E nem uma informação referente às duas É sim Só que eu achei interessante mostrar aqui no canal Eu vou fazer um unboxing de um pacote com algumas camisas que eu comprei do site CZ10 Eu vou deixar aqui abaixo para vocês poderem ver Esse site tem umas estampas bem legais e o preço também é bem camarada em relação a outras empresas Por exemplo, essa aqui que eu estou usando é da Peticas Peticas você encontra em todas as shoppings, até loja específica fora também E essa camisa aqui custa R$ 49,90 na Peticas As da CZ10 que eu comprei é R$ 29,90 Algumas promoções você consegue até achar mais barato dela Só que essa que eu comprei foi R$ 29,90 Então já vamos lá, vamos fazer um unboxing dos produtos que já estão aqui na minha mão Tem algumas plaquinhas que eu comprei também e eu vou mostrar para vocês agora Vamos lá? E já está aqui o produto gente Eu abri aqui já instantaneamente Foi bem instantâneo Vou mostrar aqui já para vocês tudo Eu comprei duas placas Que eu não tinha, só tinha placa essas placas aqui atrás Esse ônibusinho aqui, esses quadros E eu comprei duas placas Comprei uma placa aqui do Dragon Ball Tem aqui todas as fases do Goku Não sei se vai dar para ver direito Mas está aqui todas as fases do Goku Desde quando ele era Já conseguiu falar de vocês Até ele se tornar o Super Saiyajin Deus Ó, vem embaladinho tá Veio naquela embalagem para vocês É só uma plaquinha tá gente Eu vou ter que comprar cola aqui para colocar aqui atrás Bem baratinho, vou deixar aqui abaixo para vocês verem E a outra plaquinha que eu comprei É do Game of Thrones tá Não sei se todo mundo aqui do canal assiste o Game of Thrones Mas é uma série de ótimos Uma série de ótimos lá também E as pessoas assistem, fez bastante sucesso E esse também está bem protegido Deixa eu arrastar mesmo, arrastei, pronto Tá aqui, Game of Thrones para vocês Então aqui tem todas as casas dos reinos aqui do Game of Thrones Tem aqui os Targaryen Eu esqueci tudo E agora os itens mais importantes Eu comprei camisetas M tá Tudo eu comprei M Eu vou mostrar aqui para vocês agora E depois eu vou usar uma para ver se ficou legal E vocês analisam Caso queiram comprar também Estou recebendo nada da loja tá gente Nada É só porque eu quero mostrar para vocês Então está aqui ó A primeira que eu comprei Pumba É referência a marca Pumba né Pumba roxo Está aqui a camiseta Aparentemente É Tecido bom Aqui também tá Tá bem pintadinho Vamos lá para a próxima Essa aqui Na verdade eu comprei Não foi para mim Essa aqui já é para minha esposa É uma É uma feminina Cor vermelha Ó Tecido bom Aqui ó Caldo de cana Em alusão a Coca-Cola Essa é outra estampa também Não é exatamente de desenho Nem nada né Mas Bem legal também né Caldo de cana Foi a única que eu comprei para ela Ela não gostou muito de ser caldo de cana Mas a camiseta é bem maneira Vamos ser sinceros né Legal Bem louco Agora Essa outra aqui Não sei se todo mundo conhece Mas esse aqui É o One Punch Man É o homem de um soco só Tá Esse aqui já não é desenho Nem nada É desenho né É anime É a camiseta do One Punch Man É uma camiseta bem legal também né gente Ó Tecido bacana A imagem tá bacana Tá conforme realmente eles Me disseram que ia vir né Tá bem original mesmo A segunda aqui Segunda não A quarta camiseta Que eu tenho aqui Olha só É do Dos Minions Esse aqui é um Big Minion Olha só A camiseta legal Eu vou ficar Bem infantil Com essas camisetas aqui né Bonário Isso aqui é legal Aqui ó Dos Minions E eu acho que é essa aqui Que eu vou testar para vocês depois Tudo M tá Tecido bom A imagem também aqui ó Foi bem feito Eu vou deixar nos comentários Como eles fazem essas camisetas Porque eu não tô lembrado aqui agora Mas é um método Bem interessante De fazer Essas camisetas Outra camiseta que eu tenho aqui também É do Mario Vocês perceberam também né Que eu gosto um pouquinho do Mario né Só um pouquinho E é o cogumelo E é o cogumelo verde É o cogumelo Que dá vida O Up One Up Aqui ó Camisetinha também Bem feitinha Ó Tô gostando Tô achando bem interessante Viu Bem feito Com a qualidade Boa Da imagem também Que umas vem falhando né E a última camiseta Que eu tenho aqui Eu já tenho até uma Que eu já gravei alguns vídeos Vocês podem Até ter percebido já O último vídeo Que eu postei Tá lá O último vídeo Que eu postei não O vídeo da Sué Se você não viu Vou deixar aqui no card Para você ver Eu tô com a camisa Do Dragon Ball Mas eu comprei mais uma Porque essa aqui É diferente ó A que eu tenho Tem as mangas pretas né Ou mangas pretas Mangas brancas E essa aqui já não é Mangas brancas ó É tipo a do Goku mesmo Tem aqui no peitoral E nas costas O símbolo do Goku Esse símbolo ali se eu não me engano Significa tartaruga tá Porque ele é É tartaruga o significado Tá aqui pessoal As camisetas Então só um minutinho Que eu vou colocar uma aqui Para vocês verem E eu já volto E aqui pessoal Já voltei né Foi bem rápido aí Para vocês Eu já tô com a camisa do Minion Camisa M tá Vou ficar em pé aqui Para vocês verem ó Ficou relativamente boa Eu tô um pouquinho tá Um tiquinho Acima do peso Aham Sim Mas essa aqui ficou ótima E até porque eu gosto De camisas um pouco mais justas Aham Sim É tá mostrando um pouquinho A barriguinha Mas isso aqui é de menos tá Aham Sim Então É realmente muito boa Qualidade do tecido boa Desenho assim tá Bem feitinho Então gostei É tá bom Se você quiser comprar Essas camisetas Eu vou deixar aqui embaixo tá O site da CZ Lembrando Eu não tô recebendo nada deles tá Só tô mostrando para vocês Os produtos que eu comprei Para que mais gente também possa se interessar E eu tô aqui para mostrar para vocês O que é bom Se você gostou Se você quer dar de presente para uma criança né Ou para um adulto como eu que gosta desse tipo de camiseta Tá aqui uma boa loja Para você poder comprar E ainda não pagar muito caro por isso Muito obrigado até aqui pessoal Valeu Até mais E tchau 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 Tchau